Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um gameplay aqui de Spider-Man. Entendido, eu passo por lá, se encontrar alguma coisa aviso. E olha, vou dar-te uma dica para falar em público. Imagina toda a gente cuecas. Espera, o Osborn não. Sabes o que mais? Esquece. Malta, é assim, sejam muito bem-vindos. Nós temos mais coisinhas agora aqui, como aquela cena dos cats. Mas o que eu me quero focar neste momento, malta, é na história principal deste jogo. Para ver se chegamos ao fim, o quanto antes, ok? Vou me burrifar, pois queríamos, para já, malta, vou me burrifar. E bora lá então, ali, à missão principal que é aqui. É aqui. Temos que ir ao laboratório? O que é que vês? Sério? Falei logo. Consolidado de shipping. Ok. Jeff, cheguei. O que é que vês? Encontrei o resto. O chefe quer e os mortos. Os demónios estão a invadir o território do Fisk. Tratas disso? Ok, então a missão principal parece que é os demónios. É mesmo esta cena do Fisk. Ok, vamos tentar fazer isto. Esta cena. Que, como esta cena do Fisk. E aí? Já não me am destaque morto. Ok. Ok E aí É isso Já desce nas vistas Isso não é rixa, já desce nas vistas Pessoal este vai ser um gameplay um bocadinho grande Espero que vocês desse lado acompanhem Deixar mesmo chegar ao fim deste jogo A sério A sério a batria fraca Não é Peraí Peraí Olá Willy Tu Belo macacão, emagrece-te Não me metas nas minhas coisas Espera, os demónios, quem os lidera? Mantenha os meus homens vivos e talvez te diga Opa Salvar bandidos de outros bandidos Não foi assim que imaginei Como é que é? Peraí Peraí Ok, tem que salvar Oh shit Tem que salvar Rota Caralho, estão lá em cima rixa Estão lá em cima Estão lá em cima Estão lá em cima Estão lá em cima Estão uma questão Bem, já tenho a atenção deles Estes gajas agora tem aqui uns escudos todos malucos mano Sério? Sério? O que não está? Ainda me faltam mais 4 Vocês dois esperem a equipe da polícia Tenho de encontrar um sobrevivente já Não faz prender? Não, 4 Estão ali à frente Estão ali, estão ali Eu não sou chico Ok Faltam dois Estás bem? Falta mais um Mais um Mais um Onde está esse? Mais um, está lá em baixo Ok 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 Hummm, sério? O que é isso? Opa! É o boss Péssimo e fácil mais O que é isso? O cabrão! O que é isso? Ainda me falta mais um! Está o outro cara! Deixa-me Fisk os teus homens estão bem! Diz-me quem é que lidera os demónios? Talvez eles estão bem, talvez não! Vai outro raço! Que saudade das frases crípticas do Fisk! Ok! Este é o sexto gás! O gás matou o caralho! Não, 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 não! Oh shit. Oi, 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 oi. Vai 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 Isto aconteceu mesmo? Sim Vamos que é pegar o helicóptero não Ixi Foda-se sério mano E aí Se inscreva no canal. Esse helicóptero está a destruir a cidade. Eu sei, eu sei. Tens de um a bater. Eu sei. Achas que podes ser um super herói mais rápido? Vou tentar. É fácil. Como é que eu consigo apanhar este gajo? Como é que eu consigo apanhar este gajo? Oi, 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 oi. Shit, 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 shit. Não, eu morde-te. Quero viver para me arrepender disto. Ok, bora, 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 bora. É sério? Uh, já foste. Já foste. Já foste. Já foste. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O jogo bugou. E ele é para isto, mano. O jogo bugou. Olha lá então. Ai que caralho. H- Wow! O jogo bugou. O motor já está. Faltam outro. É este o vosso grande plano? Substituir o fez? Foda-se Temos que ir mais rápido Oh foda-se Temos que ir mais rápido Que eu sei Preciso de um plano Preciso de um plano E já Eito Qual é que eram as teclas? Oh foda-se Ah Eu não acredito R2L2 Não carreguei tempo Foda-se Baltas estão para ter edição Para lá Não vou repetir daquela parte Não queres que não Preciso de um plano E já Agora já deu Parece que isto é um plano Fala Pete Tu consegues Tu consegues Tu consegues Tu consegues Não não conseguiste Foda-se Ah caralho meu Isto não dá meu E vamos ter que começar outra vez E vamos ter que começar outra vez E vamos ter que começar outra vez Mas assim Preciso de um plano Preciso de um plano Preciso de um plano E já Parece que isto é um plano Parece que isto é um plano Vá lá Pete Tu consegues Tu consegues Tu consegues Tu consegues Tu consegues Eu não acredito O meu R1 Estava a carregar R2 A SERMA FONIX Preciso de um plano Preciso de um plano E já Parece que isto é um plano Fala Pete Tu consegues Tu consegues! Tu consegues! Tu consegues! Vou ter confusão. Por favor, não falhes! Estás a gozar, meu? Como é que eu falhei? Fora este mafónix. Onde é que nós vamos começar? E tudo outra vez! Preciso de um plano! Preciso de um plano e já! Parece que isto é um plano! Fala lá Pete! Tu consegues! Tu consegues! Tu consegues! Tu consegues! Por favor, não falhes! Vamos lá! Olha se agora funcionou! Estava difícil! Estas máscaras são tão fiches! Onde é que as compraram? O que está lá? Fiche! Obrigado! Esta loja tem... Ups! Ups! Ei Yuri! Apanhei os vilões! Mas... Mas o quê? É melhor trazeres um escadote! Uhum! Io Miles! Oh Sopyderfan! Oh não! Atrasei-me! Tu vens? Ah, não! Vou à camera ver a cerimonia do meu pai! Åh já! Manda um abraço ao teu velho! Ok está feito. Malta nós vamos chegar por aqui eu vou guardar isto para depois fazermos live. Tenho aqui cenas e assento financeiro. Vamos chegar por aqui espero que tenhas gostado ou sabes. Aperta aí com o botão do likezinho maravilhoso e vemos no próximo vídeo ok. Tchau malta.